Bom dia, senhoras, bom dia, senhores. Estamos aqui no Observatório Militar da Praia Vermelha, mais uma vez, para a gente tratar de um tema importante, fazendo um seminário, como é de praxe, aqui no Observatório Militar da Praia Vermelha, e convidando pesquisadores, especialistas, que têm grande know-how no assunto. Nessa manhã, a gente vai tentar trazer aqui um profissional, um pesquisador que conhece muito bem sobre a questão de meio ambiente, as questões relacionadas ao meio ambiente e à defesa. O pesquisador é o professor Tássio Frank, aqui da Escola de Comando do Estado do Maior do Exército. Nessa manhã, ele vai fazer uma palestra, uma apresentação, no caso, sobre o papel do narcotráfico nos crimes ambientais. Ele vai durar em torno... Essa palestra, a apresentação vai durar em torno de 40 minutos, são uma hora, seguida de um intervalo para o pessoal poder fazer suas necessidades básicas. E, na volta, a gente retoma com o debate em torno de 20 a 30 minutos, oportunidade em que vocês poderão perguntar coisas atinentes à temática que será apresentada agora pela manhã, diretamente ao professor Tássio Frank. Os debates acontecerão da mesma forma como tem ocorrido os debates dos outros seminários. As pessoas poderão fazer as perguntas, escrever no chat, e aí eu leio as perguntas e o professor Tássio Frank as responde. Tá bom? Então, espero que todos tenham uma manhã frutífera, com enriquecimento cultural e cognitivo, e passo agora a convidar o professor Tássio Frank para fazer a sua apresentação sobre meio ambiente e defesa. Bom dia a todos e a todas da nossa audiência que nos escutam. Eu quero agradecer ao coronel Anselmo, nosso coordenador aqui do Observatório Militar da Pará Vermelho, o convite para estar falando sobre esse tema. Esse é um tema que tem sido recorrente em algumas das pesquisas, algumas das publicações que a gente tem conduzido nos últimos anos. Então, eu vou passar rapidamente para o tema para a gente ter mais espaço lá no final para debater. Rapidamente, só fazendo um sketch. Antes, eu sou professor aqui da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, coordeno um projeto de pesquisa que é o Defesa Nacional Fronteiras e Migrações, estudos sobre ajuda humanitária e segurança integrada. Desse projeto, muitas das pesquisas, algumas delas, os resultados estão nessa apresentação que vocês vão ver. Então, por mais que estejam só me vendo, pensem que atrás de mim tem toda uma equipe de todas essas instituições aí envolvidas. Tem alunos aqui da pós-graduação da ECM, tem colegas, outros professores, que a gente acaba dialogando e trabalhando junto. Tá bom? Bem, vamos lá. O tema de hoje, eu vou falar sobre a questão do crescimento do narcotráfico nas Américas e qual que é a influência dela na nossa sociedade. A minha fala, tenho que fazer um alerta, que ela é uma fala de um pesquisador, eu não falo pela instituição, isso não é uma posição oficial nem do Exército e nem da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, são as posições e conclusões de um pesquisador que está aí debruçado sobre essa área nos últimos anos. Eu vou pedir primeiro para vocês olharem essa figura e aí eu vou pedir para vocês memorizarem um pouco ela para a gente voltar nela lá no final da apresentação. E aí eu começo com um exercício lúdico para pensar, na hora que a gente fala, vocês escutam narcotráfico, vocês escutam crime organizado, o que vocês associam? Aonde isso está? Isso é algo que afeta aos cidadãos? A propriedade privada? Afeta instituições? Privadas ou do Estado? Afeta o Estado? Afeta outros Estados nacionais? É um problema de segurança pública? Mas se afeta Estado, é um programa de segurança nacional? Se é um programa de segurança nacional, a defesa externa tem que se envolver? As forças armadas têm que se envolver nesse problema? Se é um problema de questão que é a segurança interna, se é de segurança pública, então são somente os órgãos de segurança que têm que se envolver? Pensem um pouco nisso e a gente vai voltar no final a esse ponto. Bem, muito do falado narcotráfico, eu vou presumir que muita coisa já são debates em lugares comuns que a gente tem. E um deles é, por exemplo, na hora que a gente pensa em narcotráfico, a gente pensa de uma atividade criminosa conectada às favelas, conectada às comunidades, aos bairros pobres, a algumas organizações. A gente pensa nele como uma atividade com espaços territoriais muito bem demarcados, às vezes, nas cidades. Algumas menos, algumas mais, mas a gente pensa que ele tem um lótus. Bem, acho que a primeira coisa da minha fala que a gente precisa olhar, lógico que existem outras abordagens, é a gente trazer para algumas características desse narcotráfico hoje, no século XXI, mais ainda nessa última década e meia do século XXI. Primeiro, eu costumo falar que eles são um crime organizado transnacional. E por que transnacional? Porque hoje, essas facções criminosas, elas estão operando em mais de um país. Então, já não é nacional. Ela é binacional, às vezes trinacional, então ela é transnacional. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto é que, quando a gente vai olhar para o narcotráfico, um cabedal teórico interessante para a gente olhar é sobre a teoria econômica do crime. Vamos olhar para eles, para essas grandes facções, vamos pensar no PCC, o Comando Vermelho, como empresas globais. Por que empresas globais? Eles compram e vendem produtos de forma global. A gente assiste em Santos, ou no Rio de Janeiro, ou no Porto Paranaguá, apreensões de fuzis que vêm dos Estados Unidos, que vêm da Europa, apreensões de armas, e a Polícia Rodoviária Federal faz apreensão de armas que estão vindo do Paraguai. A gente tem carregamentos de droga que estão indo hoje para os cinco continentes, só não vai para a Antártida. Então, eles fornecem hoje, por exemplo, falando especificamente da cocaína, para os cinco continentes. Então, percebam que é uma empresa global. São empresas globais. Eles têm conexões globais. Eles compram e vendem de maneira global hoje. Eles não são mais organizações criminosas, nem locais, nem regionais, nem estaduais, nem nacionais. Eles são globais. O outro grande ponto é que, com toda essa questão da era da informação, da revolução da era da informação, esses grupos têm um network, têm um plus de network muito forte. Na hora que a gente pensa na Deep Web, na hora que a gente pensa em espaços, por exemplo, e moedas como criptomoedas, criptomoedas, esses espaços da Deep Web, onde você dialoga e vende e compra serviços de maneira totalmente fora de qualquer alcance de uma legislação, esses grupos começaram a conseguir conversar mais, trocar mais, fazerem mais negócios, fazerem mais acordos de conveniência, de modo que eles têm um plus nessa negociação. Ah, mas o narcotráfico antes tinha essas conexões. Tinha, mas antes, um Pablo Escobar para sair para os Estados Unidos, ele tinha que conhecer alguém na América, ele tinha que conhecer alguém que estava vendendo lá, ele tinha que ir ou mandar alguém. Fazer essa conexão não era algo tão rápido. Hoje é muito mais fácil para esse pessoal abrir novos canais, abrir novos mercados, ou comprar material que eles necessitam de outros mercados. Então é muito mais fluido, é muito mais dinâmico, é muito mais rápido. E o que é o narcotráfico? Por que falar dele? Por que falar, por exemplo, de cocaína? Segundo um estudo da ONU, a gente vive um período de um aumento da produção e da demanda de cocaína global. A gente pode falar de uma série de questões que levaram a esse aumento global. Você tem a pandemia, você tem a volta do Talibã no Afeganistão, e aí sabemos, o Talibã é contra a produção de ópio, então você corta aquele mercado de ópio. Ao mesmo tempo, uma guerra como o da Ucrânia fecha um canal de passagem de metanfetamina vindo da Rússia ou de ópio vindo via Rússia, vindo no Irã, para entrar na Europa. Então a Europa precisa de uma outra demanda de ópioide, uma outra demanda que substitua o ópioide vem a cocaína. Então esse aumento da produção nos últimos 10 anos, 10, 15 anos, os programas de monitoramento de drogas conduzidos pela ONU têm mostrado esse aumento da produção, principalmente aqui nos nossos vizinhos, Colômbia, Peru e Bolívia. Você tem um aumento muito grande. Todo o processo de combate ao narcotráfico feito durante o Plano Colômbia, que bateu muito em cima ali da plantação na Colômbia, ele acabou espalhando para Peru e Bolívia novas áreas de cultivo. Interessante também, nesses últimos 10 anos a gente começou a ver a cocaína sendo negociada e entrando na Ásia, um mercado muito distante que antes a gente não tinha. A gente tem muito mais conexões hoje na África, os últimos estudos mostram que está muito mais conectado na África. A gente tem outros mercados no sul, no leste europeu, também muito forte. A gente tem uma outra rota que está se abrindo para esse tráfego no Cone Sul, que historicamente você não tinha uma rota de cocaína no Cone Sul, saindo pela Bacia do Prata. Então percebam, se vocês olharem os mapas que estão à lateral, percebam que o de cima é o período de 17 a 19, percebam esse período de 20 a 22, como você tem um aumento significativo dessas bolinhas verdes que são a quantidade de apreensões e o volume dessas apreensões. Então realmente hoje ela está muito mais forte. E o Atlântico virou realmente um corredor muito mais forte para isso. Bem, seguindo, qual que são os impactos desse aumento da produção de cocaína, da demanda e desse aumento dessas organizações criminosas e essa internacionalização deles e infiltração cada vez mais forte em toda a sociedade. Hoje, quando a gente fala do PCC, há pouco, o promotor Lincoln Gaquia deu números de cerca de 40 mil indivíduos trabalhando dentro do PCC. 40 mil indivíduos, diz que seja 30 mil indivíduos, 40 mil indivíduos é muita gente. é uma empresa realmente gigantesca. Bem, quais são os impactos na nossa sociedade como um todo? E aí eu não estou pensando só no Brasil, eu estou pensando nas Américas. São impactos em cima do Estado, são impactos em cima das nossas instituições privadas e públicas, são impactos em cima da nossa sociedade. Que tipo de impacto? O primeiro, a gente vai ver, é exatamente o processamento de droga. É o tráfico local, é o tráfico internacional, é esse estímulo ao uso, é esse estímulo ao crime. Então, esse é um primeiro impacto que gira há muito tempo, e ele gera novos impactos. Ele vai ter novas demandas, ele gera novos impactos. Entre eles, a questão ambiental. Por quê? O crime ambiental, a gente vai ver mais à frente, ele vira um negócio paralelo. Mas além de ser um negócio paralelo, a gente tem que pensar que em determinados locais você está provocando desmatamento para plantar droga. A gente está falando de produções de toneladas. Então, você está substituindo. Você tem atrelado a isso questões de poluição ambiental. Quando você vai fazer o processamento da cocaína, você vai usar uma série de produtos químicos. Você vai usar gasolina, você vai usar éter. E o resíduo desses produtos vai cair no meio ambiente. Sem o menor controle. Então, você tem uma questão de poluição ambiental também muito forte. Para falar de uma área, quando falar das conexões que a gente vai ver deles com a mineração ilegal, você tem toda a questão do mercúrio. Mas por que eles estão nessa área ambiental? Por que tem essa conexão? A gente vai ver que o forte disso é a questão de lavagem de dinheiro. Um dos grandes pontos é a questão de lavagem de ativos do narcotráfico. E a gente fala mais um pouquinho. Um outro grande impacto que cada vez mais a gente vê nas Américas é a questão da corrupção de maneira multissetrial. Então, a gente tem corrupção a nível municipal, estadual, federal. Você tem essas questões de suborno, você tem gente do sistema político ou judiciário sendo cooptado. Então, a corrupção ela anda junto com o narcotráfico à medida que ele está se expandindo e em determinados momentos ele tem uma dinâmica às vezes de não enfrentamento e de tentar optar, de tentar subornar, porque às vezes é mais barato você subornar do que você partir para um enfrentamento aberto com o Estado. É uma lógica muito parecida com a lógica das máfias europeias. Um outro grande impacto e o que a gente mais sente quando a gente pensa em narcotráfico e organizações criminosas é a violência. Da hora que a gente pensa em mortes violentas, em assassinatos, em guerras de facções, em enfrentamentos entre essas facções ou enfrentamento do Estado por um controle territorial ou por competição de rotas, por competição de mercados de consumo. então a violência talvez seja a faceta mais visível quando a gente vai falar em narcotráfico nas Américas. E a gente vai entrar nessa faceta, mas tem que lembrar, se ela é a ponta do iceberg, a gente tem todo esse outro, essa outra parte desse iceberg que a gente não vê. Corrupção, crimes ambientais, crimes correlatos, né? Então, vamos falar da violência. Vamos chegar na violência. O estudo que saiu esse ano, na verdade, no final do ano passado, o estudo da ONU sobre índices de homicídio. Eu não estou falando de mortes violentas por acidentes de trânsito, eu não estou falando de suicídios, mortes violentas em acidentes de trabalho, nós estamos falando somente de homicídios. Na hora que a gente olha somente os dados de homicídios, o mundo perdeu 460 milhões de pessoas assassinadas. a sua maioria homens. As Américas são o segundo continente que mais perde gente por ano. A gente só perde para a África, um continente com uma série de instabilidades, uma série de guerras civis, uma série de presença de grupos terroristas que estão disputando territórios muito mais fortes do que aqui. E a gente só perde para eles. O detalhe é que a gente tem uma população muito menor do que a população africana, soma-se com um ponto geral da população do continente. Então percebe que a gente vai ter um número muito alto. E quando a gente olha esses dados, quando a gente olha os dados globais, é interessante pensar uma coisa. Tá, homicídios, mas pode ser um homicídio de um crime passional. Pode ser um homicídio motivado por motivações políticas, não é? Fala-se tanto de polarização, pode ser esse o motivo, mas na hora que a gente realmente olha os dados da ONU, 50% dos homicídios nas Américas é relacionado ao crime organizado. Então, daqueles 154, pelo menos 75, em torno de mais de 75 mil são somente com crime organizado. Mais 20%, que são outros crimes correlatos, em que alguns deles até podem ter, não ter uma conexão direta com uma organização criminosa, mas podem ter correlacionado, para você conseguir comprar droga, para você conseguir pagar uma dívida. Então, assim, você tem 70% da população morrendo por crimes relacionados, né? 50% a organizações criminosas e mais 20% também a outros tipos de crime violento. Se a gente for pensar uma violência doméstica, questão passional, nós estamos em torno de 11%, muito menor do que a média global, que é 31%, muito menor que a própria média europeia, que é quase 70% desse tipo de violência. Mas aí, quando você vai olhar o global, o que é o crime organizado global na Europa, ele é muito menor. Então, a gente, o crime organizado, ele realmente é um driver de violência e de homicídio nas Américas como um todo. Esse é o impacto que a gente sente de maneira muito forte. E quanto que a gente perde? Quando a gente fala desses impactos, muita gente gosta de trazer as tabelas de proporção por 100 mil. Eu fiz questão de trazer uma tabela com os números brutos, um número realmente total de vítimas, porque se a gente fala de segurança humana, e cada vida importa, todas as vidas importam, então vamos mostrar um número exato. E aí, se a gente olha o Brasil, em 21 nós perdemos mais de 45 mil pessoas para esse tipo de crime, para assassinatos qualificados. O Brasil, durante muito tempo, perdeu um Vietnã. Hoje, o que o Brasil perde por ano é muito mais do que os Estados Unidos perdeu na Guerra do Afeganistão e Iraque, somados dessa população como um todo. Então, essa violência que chega, ela realmente é muito forte. E quem que a gente está perdendo? É interessante a gente pensar em quem a gente está perdendo para a gente associar um outro impacto que isso tem. Nós estamos perdendo jovens de 15 a 44 anos é a maioria. O que que essa faixa populacional tem? Homens, principalmente. População economicamente ativa. Então, nós estamos perdendo força de trabalho. As Américas como um todo perdem força de trabalho à medida que você tem uma parte dessa população sendo perdida para assassinatos correlacionados a isso. Bem, se essa violência tem um impacto muito grande que a gente vê, nós vamos falar agora de uma outra faceta que a gente não vê. Talvez ela esteja mais difusa, mais perdida ainda numa névoa, até porque ela é um pouco mais recente essa conexão. Quais são as conexões do narcotráfico com crimes ambientais? Essa questão de crimes ambientais, ela está dada no mundo inteiro e nesses últimos anos ela vem cada vez mais ganhando espaço. A Interpol para tentar falar do que são crimes ambientais já olha desde pesca ilegal, caça, tráfico de animais, exploração de madeira, exploração ilegal de petróleo, garimpo ilegal, mineração ilegal, poluição ambiental. Você tem uma série de crimes ambientais. E é interessante que aí inclusive ela vai já colocar essa questão da poluição ambiental, resíduos de processamento de drogas. Se vocês olharem os documentos deles você já vai achar essa questão como um dos pontos que está lá. O outro ponto vai ser essa questão da mineração ilegal. Quem viu o filme Diamantes de Sangue, hoje a gente tem, poderia realmente também fazer um filme sobre essa questão do ouro vermelho, desse ouro manchado de sangue que a gente também vai ver é um outro ponto. E aí é nele que eu vou querer entrar agora para falar de um case. Como a gente tem um tempo curto a gente precisa focar em um case. O case que eu vou falar é a questão da ligação do narcotráfico com a mineração ilegal especificamente nos países amazônicos. Por que nos países amazônicos? Porque a gente fala quando fala de questão ambiental, quando a gente vai falar da importância da questão ambiental e a gente é pressionado enquanto nação para preservar o meio ambiente, ou seja, algo que entra numa parte de segurança internacional, muito se olha para a Amazônia. Então vamos olhar aonde o narcotráfico está em crime ambiental nessa região, em todos esses países. E aí tem um jargão nos últimos 10 anos que tem se cunhado na área que é o ouro e a nova cocaína. E esse jargão já explica muita coisa dessa associação direta. se a cocaína é uma droga com um produto extremamente lucrativo e importante, é um carro-chefe dessas organizações, se o ouro é a nova cocaína, o ouro gradativamente tem passado a ocupar também um espaço importante dentro do crime organizado transnacional. Mas antes, é preciso a gente pensar assim, mas aonde a mineração, aonde esse ouro impacta? Nós estamos falando de segurança humana. Bem, a mineração em si, quando essa mineração é ilegal, ela impacta em uma série de áreas. Ela impacta na saúde, ela impacta na contaminação de mercúrio, ela impacta no aumento da prostituição, ela vai impactar no aumento de assassinatos e violências também. Então você tem um impacto que é muito para além só da mineração, só do desvio, só do contrabando ou só daquela violência ali. Você tem um impacto que se espalha na sociedade como um todo. Bem, mas se a gente vai falar dessa mineração, primeiro a gente precisa voltar alguns passos atrás e nós vamos falar rapidamente por que a mineração é legal, qual é o tamanho desse mercado e qual é o histórico desse mercado. Qual é o histórico de mineração? O que é o garimpo nas Américas? O que é a comercialização de metais preciosos nas Américas? se a gente pensar a mineração nos países sul-americanos desculpa ela é um fenômeno histórico e também um fenômeno cíclico. Histórico por quê? Se a gente for pensar o ciclo do ouro no Brasil se a gente for pensar nas minas de Potosí se a gente for pensar nas minas do México historicamente a região sempre produziu ouro, prata e outros minerais para exportação. Ouro é uma moeda aceita em qualquer lugar. Ouro é ouro. Não é dólar, não tem câmbio, você tem ouro. Então é fácil de carregar inclusive. Você tem um aumento da demanda internacional por ouro nos últimos anos. Em partes arrastados tem estudos do World Gold Council que mostram por um processo desde 2014 da Rússia se preparar para as sanções econômicas da guerra na Ucrânia ou das sanções econômicas do Oriente mesmo antes de ela pensar numa guerra na Ucrânia desde 2014 e se tornar a terceira passando para a segunda maior reserva de ouro do mundo. Então se a gente pensa por que às vezes algumas sanções econômicas não funcionam é porque ela tem um lastro ouro e ela tem ouro para pagar suas contas e honrar suas dívidas hoje e ela acumulou isso desde 2014. O garimpo encontra uma questão interna dos países e aí eu estou falando de todos esses países amazônicos sempre que você tem crises econômicas ou você tem regiões com crises estruturais o garimpo é uma saída para populações onde você tem uma desigualdade social às vezes mais extrema. E por que? A gente vai falar disso mais à frente porque você tem leis até às vezes você tem boas leis ambientais mas você tem uma fiscalização baixa ou então você tem leis mais permissivas e uma fiscalização ausente e por que também ele é cíclico e por que às vezes você tem garimpos como o garimpo do Lourenço no Amapá que tem mais de 100 anos porque o garimpo não tirou ouro não deveria acabar não a questão é que com novas tecnologias você acaba reprocessando o que era o resíduo daquele garimpo você consegue tirar você quando faz a mineração de ouro principalmente por peneira uma parte você não consegue é muito fino aquele ouro e ele ir embora de volta para o leito do rio de volta para a área da mina agora com novas tecnologias você consegue voltar naquele substrato e minerar ele de novo processar ele de novo e tirar mais ouro dali ou seja a gente por isso que é uma coisa cíclica que você tem regiões de mineração que estão sempre voltando então isso ainda é uma outra característica dessa questão da mineração o que é o tamanho da mineração nesses países amazônicos 10% da produção global os países amazônicos respondem por 10% da produção de ouro do mundo e quem deles responde porque a gente estava falando lá atrás de demanda produção e demanda igual cocaína tem produção e demanda ouro tem produção e demanda então na hora que a gente olha a produção Peru Brasil e Colômbia produzem 80% do ouro exportado pela região Canadá Suíça Estados Unidos e União Europeia compram mais de 70% desse ouro então a gente sabe o destino deles sabe de onde sai isso tudo são dados abertos e quando a gente começou a se debruçar sobre isso a gente começou a achar alguns resultados interessantes e vocês vão ver as conexões com a questão do crime um dado interessante mesmo com a história um dado interessante é que por exemplo na hora que você olha a tabela que está à direita você tem a produção declarada do Peru você tem na coluna do meio a produção alegada pelos outros países que compraram do Peru e você tem 265 toneladas e não tem origem e você tem o Peru exportando 100% mais ouro do que ele produz e Brasil e Colômbia exportando menos na tabelinha embaixo pequena você vai ver e aí é só não precisa ler número é só ler as cores o que está em azul é o que aquele país exportou além do que ele produz o que está em vermelho é o que aquele país produziu exportou a menos do que ele produz então vocês vão ver que o Peru tem uma constante de ser um grande exportador de ouro muito mais do que os outros por que isso? historicamente você tem o Peru sempre foi um grande exportador de minérios então ele tem toda a rede montada ele já tem ali dentro os contatos internacionais para quem compra quem vende em grande volume então você tem uma tendência na economia de um fluxo ou de uma corrente que é mais fácil quando você tenta vender por quem já tem essa cadeia estabelecida bem peço desculpa pela tosse a garganta um pouco seca o que que a gente tem nesses nesses três países e na região amazônica a gente tem uma série de tríplices fronteiras né a gente tem uma série de espaços aonde a governabilidade e as características dessas fronteiras permitem que esses grupos transitem com o ouro de um lado para o outro de maneira mais fácil são regiões em todos os países com fronteiras porosas com baixa presença do estado com profunda desigualdade social o que possibilita que o narcotráfico arregimente parte dessa população né e são regiões isoladas né mais isoladas do seu centro de poder né se a gente olhar o mapa da Amazônia quem lembra a questão das estradas que chegam ao coração da Amazônia são muito poucas né tem toda uma região que ela é ribeirinha que ela é um o transporte é ou aeronave ou embarcação né então isso isola a região do centro de poder essa ausência ao narcotráfico é essencial e ao narcotráfico para ele esse não é um problema é exatamente a facilidade menos fiscalização menos presença do estado é mais fácil ter área de produção é mais fácil ter área de exportação é mais fácil ter controle de rota né então as rotas a partir usando né o corredor amazônico são rotas importantes né são rotas hoje que tem crescido né cada vez mais na região bem mas e a conexão então do garimpo com o narcotráfico vamos descer nela um pouco eu vou pegar um exemplo de um país né se a gente olhar a Colômbia em vermelho marrom vermelho tá as áreas de produção né e cultivo de cocaína em amarelo são as áreas de garimpo incidência de garimpo legal notaram alguma semelhança a mesma bacia hidrográfica mesma calha de rio percebam como se sobrepõe regiões de cultivo e tráfico com regiões de garimpo legal bem se ela se sobrepõe isso quer dizer que elas podem usar a mesma logística qual é a logística que a gente assiste por exemplo né quem viu a série Narcos lá muito muito clara no narcotráfico logística aérea não é são os aviões que a força aérea brasileira derruba né faz os seus tiros de interdição o narcotráfico se utiliza muito deles mas a gente vai lembrar de memórias recentes do narcotráfico do garimpo sendo utilizar utilizando também esse meio aéreo né se a gente for pensar na terra indígena em Yanomami a quantidade de voos pra dentro da terra indígena em Yanomami por exemplo mapeados aí uma imagem do radar primário ali de boa vista é enorme uma operação da polícia federal apreendeu ou destruiu 59 aeronaves em 2021 olha o volume de aeronaves que é na hora que a gente tá falando de horas de voo horas de voo são computadas em dólar e horas de voo são caras mas será que o ouro dá tanto lucro assim pra justificar você gastar mil dois mil três mil dólares de hora de voo pra levar combustível pra levar comida levar equipamento pesado e voltar com algumas gramas com alguns quilos de ouro será que é só isso então a gente vai ver que tem mais coisa ali além do ouro essa logística também quando a gente fala ela é multimodal se a gente tá pegando isso no garimpo a gente pega isso na cocaína no transporte de cocaína algumas vezes já inclusive no mesmo avião as duas coisas a gente pega na embarcação né então percebam que ambos usam isso o narcotráfico mais ainda isso é um incremento da rota tem crescido e tem se tornado mais capaz no sentido que hoje uma coisa que há dez anos atrás era impensado na bacia amazônica era a questão de narcos submarinos a partir de 2015 a gente pegou o primeiro e a gente vem pegando sucessivamente outros narcos submersíveis ou semisubmersíveis na bacia amazônica ou então você apreende esse navio já na costa da Espanha ou já na costa próximo às Ilhas Canárias onde eles precisam reabastecer pra seguir pra Europa e quando você prende a tripulação tem um equatoriano tem um brasileiro tem um colombiano tem um peruano dentro da tripulação né então percebam que são essa dessa rota aumentou muito são navios aí embarcações que levam algumas toneladas de drogas custam caro né custam realmente muito caro mas o problema da conexão da cocaína com ouro ele também está muito na questão do da lavagem de ativos né a cocaína é um dinheiro ilegal e você precisa lavar esse dinheiro pra tornar ele legal o ouro facilita isso de maneira assustadora pra essas organizações do crime organizado transnacional por quê? vários motivos um deles se a gente já está falando de baixa presença e baixa fiscalização a legislação em todos os países amazônicos fala que a responsabilidade de atestar que o ouro é de uma mina legal ou e não é de uma reserva indígena e não é de uma área de proteção é de quem compra ou vende o Brasil agora recentemente retirou isso né mas não colocou nada em substituição então você continua tendo uma zona cinza na compra e venda de ouro em todos esses países apesar de já existir tecnologia né e conhecimento pra isso apenas a Colômbia aprovou em 22 de dezembro do ano passado uma lei que fala sobre a traceabilidade do ouro em compra e vende ouro vai ter que fazer uma análise de traceabilidade mineral pra exatamente determinar de que região de que mina saiu aquele ouro né outras formas de você ver isso é o follow the money é você seguir o balancete de produção das empresas e exatamente ver se você tem alguma mina que historicamente produzia um quilo de ouro da noite pro dia começar a produzir 10, 12, 20 quilos né exatamente as vezes esquentando o ouro que vem de minas legais então esse processo de lavagem de dinheiro com o ouro como ele é tão facilitado e eles usam tanto por quê como é fácil você retirar você investir o narcotráfico investe na compra de maquinário no pagamento de salário uma série de questões e coloca isso na mina e tira o ouro né o narcotráfico quando você vai lavar o dinheiro muitas vezes você vai gastar 80% do seu lucro pra lavar o dinheiro uma série de transações e aí quem é especialista na área vai mostrar que tem N maneiras de fazer isso quando você tem um ouro a taxa é muito melhor e aí você sobra mais dinheiro você vai gastar 40% do seu lucro ou seja 50% ou seja a quantidade que sobra é muito maior daí você vê eles investirem nisso de maneira muito pesada né de modo que em alguns lugares hoje a mina não precisa dar lucro o ouro não precisa dar lucro o motivo do ouro é a lavagem de capitais dos ativos da cocaína então eu não preciso que a mina dê lucro com o ouro em si né ela pode em alguns casos extremos somente estar ali pra justificar a lavagem de ativo da cocaína e como que esses como que o crime organizado se organiza no setor do ouro como ele se envolve bem as vezes ele se envolve em alguns países por exemplo na Colômbia Peru ele se envolve diretamente esses grupos são donos das minas eles controlam diretamente pequenas e médias empresas e eles controlam toda a produção em alguns outros é um pouco mais indireto eles dão suporte pra cadeia de produção eles compram equipamentos entregam pra quem vai minerar em troca do material ou eles vendem serviços de proteção ou de suporte logístico ou fazem extorsão é mais indireto ele não tá diretamente na produção mas ele tá ali envolvido e você tem um outro ainda muito mais tangencial que são grupos as vezes até de fora do continente que vem ser o cliente ele não participa diretamente nem do abastecimento logístico nem do controle das minas mas ele é um cliente ativo na compra do ouro exatamente pra lavagem dos ativos deles na hora que a gente olha isso pra região opa Barros pode passar um aí aí foi por exemplo o mapeamento que fizemos sobre quais são algumas das principais organizações do crime organizado transnacional envolvidas diretamente com a questão do ouro isso aqui a gente fez em fonte aberta mas a gente vai ver no próprio Brasil o trem de Aragua que é venezuelano ou cartel de Los Soles a gente vai ver na Colômbia por exemplo um cartel de Sinaloa que é mexicano ou um ELN que está ali na divisa com o Peru a gente vai ver no Equador dissidente da Farc colombiana dissidente do ELN e do Peru a gente vai ver no Peru por exemplo a Ladangreta que é das maiores e mais violentas máfias europeias como um cliente de compra de ouro a gente vai ver uma série de atores inclusive o Hezbollah por exemplo vindo na região comprar esse ouro negociar esse ouro e usar ele para essa lavagem de ativos então percebem que de repente essa é uma conexão muito forte do ouro com grupos que naturalmente sempre foram ligados de maneira muito forte ao tráfico internacional de drogas e essa conexão tem sido cada vez mais forte nos últimos anos bem se nós estamos falando de um crime organizado que vem da Europa comprar ouro ou se envolver aqui ou de um cartel mexicano que vai atuar na América do Sul ou um cartel da América Central ou um PCC atuando em alguns lugares às vezes até já fora do país olha então aí eu vou voltar para vocês onde nós estamos o problema é o que é um problema de segurança pública um problema de segurança nacional é um problema opa volta uma aqui na verdade na hora que a gente for olhar a gente tem nessa região toda aqui uma grande área cinzenta em que vários dos nossos estados não conseguem identificar se esse é um problema de segurança pública ou de segurança nacional e ora você usa forças armadas para combater o garimpo ora você usa forças armadas para combater questões de segurança pública no Brasil a gente conhece como GLO nos outros países você tem outros esquemas mas por exemplo na Colômbia você tem uma brigada hoje vocacionada só para tratar de crimes ambientais a questão da mineração é legal o Equador usa hoje o exército para combater a mineria ilegal então percebam que tem atores de defesa externa hoje envolvidos nisso e isso perpassa outros estados então aqui você tem uma outra questão e aí eu trouxe uma outra palavrinha aqui que é segurança internacional para falar de uma outra zona cinza então percebam como é tudo realmente difícil de você pensar porque na hora que você está falando de algo que impacta uma série de estados que impacta segurança humana que impacta uma segurança ambiental da região você vai começar a flertar com conceitos e ideias da segurança internacional então é realmente uma zona cinzenta mas para não terminar a apresentação só falando dos problemas eu quero trazer uma questão a gente tem um teórico nas ciências militares que é muito caro a quem estuda a área chama Clausewitz é um general prussiano que escreveu uma obra chamada da guerra publicada em 1832 e ele fala sobre uma tríade que sustenta a guerra essa tríade é o povo o estado e as forças armadas dentro dessa tríade do estado do povo e das forças armadas se a gente fizer uma brincadeira de trazer isso já que estamos falando de uma confrontação com um ator violento que mata mais de 50% que é responsável por mais de 50% dos homicídios que é responsável por uma taxa de homicídios muito maior e muito mais violenta que uma série de guerras se a gente fizer essa correlação pensando em uma guerra o Equador agora declarou exatamente como uma guerra interna o que eles estão passando e colocou como estado de exceção a gente pode pensar se esses três pontos de equilíbrio onde está na hora que a gente fala de forças armadas a gente vai passar isso para instituições de segurança que junto com o estado são responsáveis por monitoramento por repressão mas o que falta coordenar regionalmente a gente combate só no nosso país a gente combate só no Equador só na Colômbia existem iniciativas e operações espelho ocorrendo às vezes em dois lados da fronteira mas são poucas e são tímidas e não existe um espaço realmente fixo e coletivo perene de debater o problema e coordenar ações contra esse tipo de problema então esse é um ponto outro ponto é a questão do povo bem o povo é quem sustenta a opinião pública então tanto política pública para resolver desigualdade nessas regiões de fronteira nessas regiões mais fragilizadas só que não pode ser não podemos resolver o lado da fronteira do Brasil porque se você deixa a desigualdade do outro lado da fronteira no Peru ou na Colômbia o narcotráfico vai continuar daquele lado da fronteira e vai migrar para o lado de cá então você tem que também ter uma coordenação regional para tentar uma redução da desigualdade dos dois lados e outra é uma comunicação franca direta e muito bem pensada com o apoio popular para esse tipo de ação isso é uma maneira de você ajudar a combater toda aquela questão do suborno da entrada desses grupos nas instituições de Estado de modo geral para encerrar não existe solução fácil é um problema extremamente complexo mas existe um caminho um caminho é tentar entender na região o que são os consensos o que é o problema à medida que a gente entender o que são consensos comuns a todos esses países a gente vai poder construir novos caminhos bem encerro deixo algumas referências de livros algumas referências de estudos que vão ser publicados em breve algumas referências e agradeço a todos muito obrigado pessoal eu não estou aparecendo aqui mas eu estou na sala eu vou chamar o intervalo aí depois de 10 minutos a gente segue para os debates ok nós vamos dar 10 minutos de intervalo são no meu horário 10h48 quando for 11h a gente retoma para os debates procedimento dos debates segue o mesmo dos demais seminários quem desejar fazer uma pergunta é só escrever no chat que a gente lê aqui e o Tássio o nosso professor Tássio vai responder as perguntas ok pessoal 10 minutos de intervalo aí pessoal mais uma vez bom dia estamos retornando aqui para a nossa fase de debates hoje vocês não estão me vendo o foco aí é para o nosso palestrante o nosso apresentador que é o professor Tássio ok vamos iniciar agora a nossa fase de debates tá bom primeira pergunta foi feita pelo Gilian Helvas do GMRJ não sei que sigla é essa qual prejuízo para o Brasil em reais dessas atividades criminosas qual prejuízo para o Brasil em reais dessas atividades criminosas isso é uma pergunta e ele faz uma segunda pergunta a resolução do problema passa pela segurança multidimensional integrada a outras ferramentas então essa foi feita aí a pergunta pelo Gilian Helvas vou passar a palavra para o nosso professor Tássio Gilian obrigado pela pergunta o prejuízo eu acho que assim eu não tenho um número para te dar mas eu vou te dar um espectro desse número tá um espectro do tamanho do prejuízo você tem um prejuízo direto na hora que nós estamos falando de mineração ilegal ela a mineração em si não é crime minerar não é crime tá mas você minerar sem as concessões sem as devidas concessões ou o transporte sem as devidas concessões é o crime e é o que a gente vê nos boletins de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal da Polícia Federal nos processos que tem nessa área tá e enquadrado em qual dos crimes um dos crimes que mais enquadra essa questão do garim usurpação da União porque à medida que você está tirando o subsolo da União que pertence à União o subsolo pertence à União sem pagar o devido imposto você está dando prejuízo aí pra União apesar que o imposto em cima do ouro é 1,5% 2% é um imposto bem muito baixo tá mas é um prejuízo à União ali né é um prejuízo à União à medida que você não faz a recuperação ambiental da área e esse é um custo que ficaria na União à medida que você contamina o rio com mercúrio né vamos falar por exemplo da terra indígena no Mami você tem uma população contaminada você tem que a União exatamente ir prover saúde pra essa população se está numa área isolada você vai gastar horas de voo de helicópteros da Força Aérea e do Exército que são horas de voos pagas em dólares ou mesmo da FUNASA né e da FUNAI do DCEI mas então você tem um custo de saúde atrelado a isso né então são você tem um custo um ano você tem um custo daquilo que a gente comentou perda de uma população de uma juventude perda de uma população economicamente ativa que torna às vezes a mão de obra em determinadas áreas mais caras né então eu digo se eu não tenho um número pra falar é tanto o cálculo é tanto porque não é um cálculo simples de se fazer tá mas são com certeza alguns milhões ano né que a gente perde com isso além do que a gente perde também com essa questão de parte desse ouro tá sendo levado pra pra outros lados né se a solução passa pela segurança integrada passa por uma segurança multidimensional passa tanto nacionalmente né quanto internacionalmente né porque o que acontece é que muitas vezes um ouro que é garimpado em Rondônia em Roraima ele vai ser processado vendido ou vai ter um outro caminho às vezes até em São Paulo às vezes no Amazonas às vezes no Pará então você tem que ter uma integração entre as agências pra conseguir identificar isso tanto de fiscalização quanto as agências de segurança e às vezes e a gente sabe muito bem que embora a gente tenha uma série de sistemas pra tentar fazer esse monitoramento né muitas vezes eles não conversam né a ideia hoje que saiu desse SUS da segurança pública de você tentar integrar um pouco mais é uma demanda que vem na área há muito tempo é uma iniciativa de você tentar construir uma segurança integrada tá segunda parte da sua pergunta resposta é uma segurança multidimensional é porque não é você não vai solucionar o problema aliás o problema a gente não soluciona a gente vai conseguir reduzir esse problema né mitigar o problema minimizar o problema você não vai resolver isso somente com o braço forte somente com a segurança pública você também tem que resolver isso com o desenvolvimento regional você também tem que desenvolver isso com uma comunicação estratégica clara com você fazer um input de valores claros né pra aquela população em todo tanto mostrando que você vai ter alternativas para essa população entregando alternativas reais pra ela quanto mostrando no outro lado que não compensa entrar no crime porque as punições e você vai acabar sendo pego são muito altas essa é uma equação que entra esse outro lado que não é da segurança pública é do desenvolvimento é dessa maior atenção às populações como um todo e voltando tanto a nível interno dos vários estados mas como a nível regional a gente tem que acordar isso com os parceiros acordar isso com nossos países vizinhos e fazer isso de uma forma integrada não adianta o Brasil ter uma campanha enorme para erradicação do mercúrio para não comercialização do mercúrio se a gente às vezes vai ter um país vizinho onde o mercúrio é livremente comercializado você tem um disco de mercúrio e a pessoa te entrega quantas gramas de mercúrio você quer de mototáxi e esse mercúrio facilmente entra para dentro do Brasil então a repressão por exemplo esse tipo de insumo tem que ser regional não adianta ela ser só num país CMRJ GMRJ é guarda municipal da cidade do Rio de Janeiro escreveu aqui o Julián Helves muito obrigado pela pergunta Julián vamos agora passar para a próxima pergunta feita pelo Janilson Pessoa Cabral considerando que a extração que a autorização da extração de ouro é feita pelo Estado como o narcotráfico apropria-se desse segmento econômico Janilson obrigado pela pergunta foi um pouco aquilo que eu falei o narcotráfico ele se apropria de várias maneiras às vezes ele é só um cliente e ele pode ser um cliente de uma mina legal que produz de maneira regular de uma mina que às vezes tem alguma irregularidade mas não chega a ser uma mina ilegal mas ele também está ali ajudando à medida que ele está fornecendo e comprando insumos para aquela mina ele aumenta às vezes a capacidade da mina produzir ele está envolvido ali e está recebendo esse ouro para poder fazer a lavagem de dinheiro dele mas em teoria é uma zona cinza porque a mina pode ser legal como que entra no ilegal também nisso o processo de PGL que é a permissão de lava a garimpeira no Brasil hoje ele é relativamente demorado ele tem uma burocracia para se passar e muitas vezes o que esses indivíduos fazem é encontrar uma outra área que tem ouro às vezes próxima a uma PGL regular e eles passam a minerar essa área que é irregular passam a minerar ou dentro de uma reserva indígena ou dentro de uma área de proteção ambiental ou simplesmente fora da sua PGL mineram e vendem o ouro como se o ouro tivesse saído daquela mina que é regular daquela permissão de lava garimpeira que é regular então percebe que aí você tem essa questão como é que você consegue ver isso como é que você consegue fiscalizar isso num país continental numa região que cobre ali 60% tanto do nosso estado quanto da própria América do Sul com a baixa presença de atores de segurança de fiscalização em toda essa área então é muito difícil você fazer essa fiscalização Brasil está um pouco à frente dos outros países a gente tem o CSPAN e à medida que a gente tem o CSPAN ele consegue fazer parte dessa fiscalização por imagem de satélite e com auxílio de inteligência artificial para tentar indicar onde você está tendo esses garimpos eles conseguem ver o turbidez de água de alguns afluentes dependendo do tamanho da mina e depois eles fazem aproximações ali e conseguem identificar algumas mas identificar onde tem para a Amazônia dependendo do lugar nós estamos falando de 3, 4 horas de voo de helicóptero para chegar naquela região e quem que teria a obrigação de lá às vezes é o IBAMA ou o ICMBio e será que o ICMBio tem essa quantidade de helicópteros fiscais e combustível para fazer essas operações ainda mais operações assim que você pode encontrar ator violento envolvido com isso e aí você tem que envolver grupos de operação especial ou da polícia federal ou da polícia local ou do próprio exército então o envolvimento deles na área mesmo mesmo tendo uma documentação legal é muito maior e é muito mais complexo do que só comprar por exemplo subornar uma lava para pedir uma autorização da lava garimpeira pedir uma autorização de exploração da lava garimpeira eles podem usar um laranja e pedem uma permissão mas tem muito mais coisas que aí atrás Obrigado Janilson acho que o professor Tássio aí respondeu as suas perguntas né vamos passar para a próxima pergunta feita pelo Marquito do iPhone dele lá do Equador se não me engano bom dia saudações desde o Equador parabéns pela palestra professor Tássio com orgulho de ser seu orientando o Equador no momento está no conflito armado não internacional onde declarou 20 organizações criminosas como terroristas eles agem nas fronteiras nas cidades e até na política como combater esse fenômeno bom dia Marcos bom falar com você bom te saber que você está acompanhando aí o Marcos é orientando aqui ele é integrante aqui do nosso programa de pós-graduação é doutorando nosso aqui da pós-graduação Marcos oficial do Exército Equatoriano que voltou para o Equador agora e está exatamente aí no meio desse processo que a gente está discutindo aqui academicamente o Marcos é a ponta da linha ali nesse processo aí um prazer falar com você Marcos Marcos Granja eu te chamo de Granja como combater isso é a pergunta de um milhão de dólares mas ao mesmo tempo é o que a gente tem visto tem que ser integrado por quê? porque você tanto tem que combater a ponta da linha que é essa questão ostensiva de você estar na rua de você dar combate fazer o engajamento você prender quem está vendendo arma distribuindo cocaína envolvido diretamente com garimpo ilegal envolvido diretamente com essa atividade legal tem que prender esse que está no nível tático né o crime não pode compensar para quem está ali no nível tático mas o crime também não deve compensar e aí você sai desse enfrentamento armado para quem está no nível operacional por exemplo para quem são essas pessoas já que ajudam a gerir o dinheiro né seja funcionário de banco seja funcionário de estado e aí entra uma corrigedoria aí entra uma polícia federal fazendo investigação aí entra uma receita federal os órgãos de controle né exatamente para tentar identificar quem são esses sujeitos que dão o suporte operacional para quem está lá embaixo no tático né eles que conseguem vamos dizer assim fornecer os recursos para que aquela logística do crime funciona eles administram essa logística né o crime não pode compensar para esse estamento que está acima também e aí é combater ele né e tem um terceiro estamento ainda você tem um estamento que é lá em cima o grosso do dinheiro que financia isso tudo né que aí muitas vezes está fora do país né ou está em mais de um país essa capacidade de financiamento às vezes está em mais de um país por isso que às vezes a gente vê alguma grande operação feita que desmantela uma parte de uma quadrilha né em determinados países em determinadas cidades mas aquela quadrilha ela continua né por quê porque ela tem um financiamento acima muito maior e que ela consegue redistribuir né isso à medida que ela tem dificuldade de um lado ou de outro e aí novamente esse pessoal já não é um enfrentamento direto é um enfrentamento por meio do follow the money é um enfrentamento por meio de um de um combate à corrupção né mais sério mais efetivo e com punições mais duras né eu acho que enquanto o crime compensa a lógica econômica do crime é isso né se a gente for falar de maneira muito sintética qual é o meu lucro sendo um criminoso quanto que eu vou ganhar pegando o meu dinheiro que eu tenho e investindo em uma operação criminosa vou ganhar 100 mil se eu for multado quanto que é a minha multa a minha multa é 150 mil opa é um prejuízo a minha multa é 10 mil opa vale a pena o crime compensa mas o crime compensa também nisso quantos assassinatos e homicídios são resolvidos nos nossos países que não os passionais às vezes é uma taxa muito pouco no Brasil nós estamos falando de 3% então compensa eu posso ser violento porque a chance de eu ser pego é pouca você é condenado pelo crime né então eu acho que assim por isso que a gente precisa de uma mudança estrutural envolvimento estrutural né um envolvimento multidimensional para lidar com isso né se não se ficar somente o setor de segurança sozinho tentando resolver esse problema a gente vai conseguir reduzir mitigar durante algum período mas muito rapidamente eles se adaptam e o problema continua né então tem que envolver outros setores do estado para conseguir combater quem está no nível operacional estratégico que suporta essas organizações criminosas muito obrigado Marquito do Equador prazer recebê-lo aqui na nossa na nossa live no nosso seminário sobre meio ambiente narcotráfico vamos passar agora para a próxima pergunta que eu não sei se é uma pergunta ou uma afirmação eu só sei que eu vou levantar essa bola aqui o professor Tassi vai vai discorrer sobre o assunto tá ela vem da Nadia Mária Coelho última e eu não sei se é uma pergunta ou se é uma afirmação só vou levantar essa bola aqui o professor Tassi aí com sua experiência e gabarito vai poder responder de forma bastante interessante a dificuldade no combate desses crimes é a participação efetiva das autoridades na área assim como políticos isso é uma pergunta ou é uma indagação vou levantar aqui para o professor Tassi se ela fez uma pergunta ou se é uma indagação para que ele possa discorrer de acordo com o seu background de conhecimento na área bem a dificuldade de combater esse crime eu acho que vai começa com ele estar numa zona cinzenta aonde essa própria autoridade tem dificuldade em saber o que ela vai combater por exemplo você vai construir uma draga né que pode ser usada no garimpo então uma draga sendo construída ano passado eu vi uma delas eu vi uma draga sendo construída em Manaus e a conversa no estaleiro era que ela valia 22 milhões tá mas é uma draga sendo construída todo mundo tá vendo ela ser construída construir a draga não é crime construir um trator uma escavadeira uma motobomba não é crime não configura crime né o trator pode ser usado para qualquer função a draga pode ser usada para fazer dragagem de cascalho dragagem de areia pode ser uma dragagem numa região com a PGL que permite como que a autoridade vai barrar isso né ah então falha a fiscalização não consegui ver essa draga onde ela estava a gente tem autoridade legal para instalar um rastreador numa propriedade privada de um indivíduo e rastrear esse indivíduo como estado eu tenho autoridade de fazer isso imagina se eu colocar um GPS enquanto estado no seu carro e eu rastrear para saber onde você está bem se isso fosse feito com a draga a gente ia saber onde que elas estavam se estavam em lugar legal ou não mas percebe juridicamente você tem um problema aí para a autoridade poder entrar né você tem um outro problema na hora que a gente está falando às vezes de regiões mais isoladas você tem a a falta de capacidade dessas agências não é que elas não estejam as agências estão o ICMBio o IBAMA ele está em vários lugares do país hoje você vai encontrar agente do ICMBio no Alto Issana no Alto Rio Negro Pico da Neblina mas é um agente dois, três agentes ele não tem capacidade de fazer uma grande operação sozinho e a gente não investe enquanto estado para que isso seja uma realidade né o estado gasta muito com a segurança pública né a gente está gastando aí se não me engano de nove a dez por cento com segurança pública do PIB né a gente defesa a gente brinca que a gente está gastando um e meio por cento queremos chegar a dois por cento na defesa vem com segurança pública você está falando de nove por cento do PIB mas ele está muito no combate da violência nas cidades essa ponta da linha nessa questão do garimpo lá não onde o político talvez entre nisso né você tem alguns políticos engajados com a questão ambiental e que vão tentar puxar essa agenda tem mas na hora que você tem regiões com baixa densidade demográfica isso quer dizer baixa densidade de eleitores você tem muito político que não tem um interesse tão grande nesse tipo de pauta e as pautas dele são outras para onde ele vai olhar e para onde ele vai direcionar suas emendas parlamentares para onde ele vai olhar fazer o seu esforço de pensar projetos de lei são em áreas que atendem aos seus nichos de eleitores e que muitas vezes não vão estar nessas áreas mais afastadas do país com menos peso eleitoral né então falta acho que talvez um envolvimento das autoridades um envolvimento político eu diria isso com muito receio porque assim existem quem está realmente tentando puxar essa agenda as autoridades muitas tentam fazer o melhor com aquilo que tem mas elas têm limitações eu coloquei uma delas uma da limitação é legal outra limitação é capacidade então acho que assim talvez o que falte é o entendimento e o envolvimento da sociedade como um todo e aí você tem um último ponto para encerrar o apoio da sociedade né porque vamos pensar o seguinte quando a gente está apoiando uma ação contra o garimpo se a gente for pensar em Roraima à medida que você tem a operação em Anomani né o PIB de Roraima né chegou a cair a reduzir né em 25% por quê porque você tem toda uma indústria legal um comércio legal que vende máquina que vende combustível que vende mangueira que vende alimento que vende roupa que atendia o garimpo na hora que você perdeu o garimpo esse pessoal ficou sem emprego ele vai pressionar o vereador ele vai pressionar o deputado mas ele está pressionando pelo comércio dele que é legal percebe como é uma zona cinza então se a população não entra não entende o problema e compra isso e você tem realmente uma comunicação dessa população se envolver com aquilo que é um dos pontos que eu coloquei lá no final você tem uma um outro ponto né acho que aí você não levantou ele mas é um outro ponto importante pra gente pensar sem apoio popular numa democracia você faz muito pouca coisa muito obrigado Nádia Maria Coelho na verdade ela respondeu aqui que é uma afirmação né então mas de qualquer forma essa questão foi levada a baila aqui e o professor Tassi pôde comentar sobre isso pessoal estamos chegando ao fim não temos mais perguntas toquei eu queria agradecer a participação de vocês e também o nosso professor Tassi que tem uma agenda apertadíssima ele realmente se desdobrou e eu acompanho ele aqui se desdobrou pra estar aqui presente esse seminário que nós estamos fazendo aqui de modo virtual ele inicia uma série de eventos e seminários que irão culminar no nosso ciclo de estudos estratégicos que será correlacionada a temática vai ser meio ambiente e defesa vai acontecer na última semana no mês de maio de forma presencial aqui ficamos sabendo na quarta-feira também que o nosso ciclo de estudos estratégicos os nossos seminários sobre meio ambiente e defesa virá com a chancela do G20 então a prefeitura do Rio de Janeiro ontem na quarta-feira aprovou a nossa proposta e os próximos seminários estarão fazendo parte de uma série de eventos que irão culminar na cúpula do G20 em novembro então estou passando para vocês aqui de antemão na semana que vem nós teremos mais seminários inclusive o seminário do coronel Oscar Filho que é professor da Escola Superior de Defesa fala muito bem também sobre meio ambiente de defesa professor Tassio muito obrigado pela sua participação é sempre um luxo estar aqui e receber essas informações de primeira mão agradeço a disponibilidade o MPV o Observatório da Praia Vermelha está de portas abertas e com certeza eu tenho certeza absoluta que nessa manhã as pessoas que tiveram oportunidade de presenciar assistir a sua apresentação sairão daqui com um conhecimento maior com um entendimento melhor mais refinado sobre essa questão tão complicada tão intricada que envolve as questões de segurança narcotráfico e os crimes ambientais tá ok Tassio muito obrigado se quiser falar alguma coisa pode falar Selma pela última vez obrigado pelo convite para estar aqui no MPV falando desse tema que eu gosto tanto de trabalhar com ele muito obrigado a vocês que estiveram com a gente essa audiência aí convido realmente vocês a verem o Oscar Filho falar é um amigo que fala muito bem as outras apresentações que o MPV os outros webinários que o MPV vai trazer conversamos alguns nomes junto com o Anselmo são pessoas com trabalhos interessantíssimos espero que vocês que são uma audiência qualificada possam aproveitar e já de antemão convido todos para em maio estar juntos conosco no nosso ciclo de estudos estratégicos aqui na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército obrigado e uma boa final de manhã para todos e uma boa e uma boa e uma boa e uma boa Obrigado.